O que é isso? Então... Tem alguma coisa que você sente? Não... Mas eu estava em um lugar perto de um homem, mas eu estava ouvindo uma voz, e eu estava ouvindo uma voz. Eu pensei que eu estava no momento, mas... Será que era uma espécieira? Não pode ser assim. Se você morrer, você vai destruir. É uma espécieira. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é muito rápido. Ah. Acho que sim. ... 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 Lá正門 átali, eu também estava pesquisando muitas coisas, mas eu não consegui vergonha o nome dele. Então, vamos lá. O que é isso? Sim. Sim. O que é... ... 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 O que é que está acontecendo? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espere! Eu não vou dar isso! Quem está esperando? Quem está esperando? Ele tem um lugar onde está. Ele tem um lugar onde está. O que é? Ele tem um lugar onde está. Ele tem um lugar onde está. Seguindo este... , você esteja? O que é isso? O que é isso? Não é nada. Não tem nada de comer. Não tem nada de trabalhar. Não tem nada de trabalhar. Você não tem nada de trabalhar. O que é o nome? O que é o nome? A Tora Tugu. A Tora Tugu. É um nome que é o nome. O que é o nome? 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 O nome? O nome? O nome? O nome? O que é o nome? O nome? O nome! O nome? O nome? O nome? O nome? O que é isso? Ah! Ah! Aqui é o jeito que a gente não consegue falar com a humanidade. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.